Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na BR-101, Pernambuco, cidade de Cabo Estamos cruzando aí, vocês vão acompanhar tudo galera Aqui é a galera aí vendendo castanha, castanha, acho que é amendoim também que tem ali Vamos ver o que é que eles estão vendendo aqui, porque eu fiquei curioso galera Pergunta o que é que é, mano? Castanha? Bom dia, ali é castanha ou é amendoim? O senhor tem amendoim? Quanto é o amendoim? Quanto é o amendoim? Pode ser o maior, o grande, pode ser 10 reais, tem 5 aqui E a castanha quanto é, amor? Pergunta pra ele, aquela castanha lá Castanha quanto é? Castanha, tem 10, 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 tem 10. Então galera, beleza? Paramos aqui na cidade de Cabo, no Pernambuco Acabamos de comprar um saco de amendoim. A gente vai deixar a foto aí pra vocês, né, amor? Aqui, um pacote de castanha. Só pra vocês saberem o preço, 10 reais um pacote desse de castanha. E um quilo de amendoim. E um quilo de amendoim, 10 reais também. Ah, mostra o bolo de rolo também. Compramos ali no Recife, na passada, um bolinho, tipo um rocambole, de goiabada. Boas vendas. E, amor, me alcança aí, por favor. Vou mostrar pra vocês agora a água de coco, né? Ela tá tomando, viu, não? E uma vela água de coco. Tá deliciosa, hein? Geladinha, galera. Agora são 11 horas e 16 minutos, 31 graus. Então, uma água de coco não cai mal, não. Beleza? Vamos dar continuidade aqui na juragem. Aí, depois, né? O coco, né? Sim. Vou ficar aí depois. Vou comer a polpa depois, gente. Abriu o coco e comi a polpa branquinha do miolo. E é isso. E é isso aí, galera. Então, terminando com utilidade a nossa viagem aqui. Várias banquinhas aqui, como vocês estão vendo aí, ó. Bergamota, laranja, água de coco. E aqui, galera, o tal do caranguejo. A moça tá bem na frente. Vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui. Aí, onde tá a moça ali. O Siri, é caranguejo ou Siri? Caranguejo, caranguejo. Caranguejo. Caranguejo, galera. Esse, na beira da estrada aqui, vem de tudo. E é isso aí, então. Estamos cruzando por Pernambuco. Cidade de Cabo. Mais uma viagem aí pelo Nordeste Brasileiro. Deixa eu pegar a minha água de coco. Enquanto eu vou conversando com vocês, galera, eu vou tomando minha aguinha de coco aqui. Tá gostosa pra caramba. Tinha asinha tostada ali. Deve ser asinha tostada. Ela tá carada ali. Asa tostada ali. Assim, ó. Dentro de um alumínio, assim. Nossa, tá muito lindo aqui na Lipe. Olha aqui, ó. Bode. R$29,90. Bode assado, galera. Uou. Tadinho do bode. A Fernanda tem... Tem um bichinho. Ó, e Mistão, R$36,90. E ali na frente, ali, ó. Três pessoas servem esse Mistão aí. Então, temos à frente a cidade de Escada, 22 quilômetros. Ribeirão, 47. E Palmares, 83. É isso aí, então. Mais um vídeo pra vocês. Dando uma passadinha no tal de Pernambuco. Imbicado e direcionado à Bahia. Cidade de Ilhéus. A cidade do meu parceiro, Macláudio. O baiano. Macláudio lá. Um grande abraço. E é isso aí, galera. Estamos aí na rodagem. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Só um segundinho. Fiquem aí. Agora temos amendoim. Galera, se eu ficar mais uns 10 dias aqui, eu vou voltar. Eu já não tô muito magrinho. Eu já não tô daqueles mais magrinhos. E aí começo... Eu passei o tempo todo comendo aqui nessa região. Mas é tudo natural que a gente come. É, bastante coisa natural. Fruta. Caju. Galera, coisa que eu nunca tinha comido. Tô apaixonado. O tal de caju. Tem lá na geladeira. Lá tem um saco de caju. Tem o manga na geladeira lá do caminhão. Tem o... Agora aqui dentro esse rocambole. Tem o castanha. Temos amendoim. Tem água de coco. Temos muita coisa. E é isso aí, galerinha. Só tomando água de coco. Nós estamos virados nos doutores aqui. Deixa eu dar uma limpadinha no para-brisa. Que eu acho que tá ficando ruim pra vocês aí, ó. Começou a dar uma... Ixi, acho que agora é pior aí, galera. Vamos ver se melhora aí, ó. Acho que melhorou, né? Aparentemente melhorou pra vocês. Estava caindo umas gotinhas aí. E é isso aí, galera, então. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Cidade do Cabo. BR-101. Pernambuco. Beleza? Quero desejar a todos um... Um forte abraço. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Esteja abençoando você na sua boleia. Você no seu trabalho. Beleza? Um abraço a todos. E fui. Música Tchau.